E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? É um prazer somar mais um trabalho com vocês. Aí, eu prometi esse trabalho aí e agora acabei de concluir. Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o efeito, pronto. E eu vou mostrar como é que faz pra riscar esse efeito aí. Eu vou estar ensinando o molde ou o gabarito, depende da tua região. Aqui nós fala molde. Ensinando como é que risca o mais fácil. Lá em cima na minha cana, lá tá borrada, mas não foi eu não. A pintura antiga aí, o antigo pintor que borrou. Depois nós vamos ver como é que nós vamos tirar esse borrado aí, beleza? E é isso aí galera, o efeito tá pronto. Só mostrar mais um pouquinho. Isso aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que risca esse efeito, beleza? E é isso aí galera, eu colei aqui o papel cartão na parede aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra vocês verem eu riscando. E eu vou usar um canetão. Vocês podem estar usando uma caneta aí. Mas eu vou usar um canetão porque... Vou mostrar o risco melhor pra vocês, né? Porque aqui já tá à noite, já tá de noite. E só lembrando aí, que eu gosto de fazer também esse molde aqui, ou o gabarito, no papelão. Porque ele fica melhor, né? Mas isso aí, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Aqui eu dividi, ó. O meio da folha, né? O papel cartão, que dá 48. Dividi o meio. Aqui o meio, 24. Aqui embaixo, 24. Aí eu vou tirar um risco no meio. Não, primeiro, ó. Dividi o meio. Agora eu vou tirar 42 centímetros. 42. 42 centímetros. De altura. 42. Vai ser a altura do desenho. 42. 42 centímetros. Agora, de largura. Vai ser 39. Vou colocar aí... 19... 19,5 pra cada lado. 19,5. 39. Aqui embaixo do mesmo jeito. 19,5. Vai ficar quase um quadrado, né? Não chega a ser bem um quadrado, não, mas... Porque 42 de altura... E 32... E 39 de largura. Tirou. Aí, aqui, vai tirar 10 centímetros. Então, cada ponta dessa. 10. 10. Aqui mais 10. Aqui mais 10, ó. Beleza? E esse meio aqui, não vou... Vou deixar só marcada. Não vou tirar esse risco do meio, não. Deixar só marcada, só. Só marcada, ó. Aí você vai pegar e vai fechar as pontas. Fecha as pontas. Fechar, ó. Os quatro cantos. E pra você que estiver vendo meu vídeo aí pela primeira vez, Se quiser entrar no canal aí, Na barrinha em cima aí, Digita aí, Fábio Arte Visual. E entra aí e vê meus outros vídeos aí. Os outros dois efeitos. E pra você que não acompanhou, Os primeiros, Esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado do que os outros. Os outros é um pouquinho mais fácil pra fazer. Beleza? Aí, aqui é o seguinte. Você vai tirar 14, ó. 14 centímetros. Começa sempre por esse primeiro bloco. Nós vamos fazer os três blocos, né? 14. Divide o meio, 7. 7. 7 centímetros. Dividir no meio. Aí vamos fazer o primeiro risco. Primeiro risco. Precisa fechar até embaixo, não. Pega aqui assim, mais ou menos. Vou passar um pouco fora aqui. Ó. Deixa mais ou menos assim, ó. Aí você vai pegar a regra e colocar aqui, ó. Tirar 7 centímetros. Marca aqui, ó. 7 daqui até na pontinha aqui, ó. De cima, ó. O risco. 7 centímetros. Fecha ele aqui, no 7. Enriscou o meio. No meio, no meio, você coloca aqui, ó. Colocou certinho. Aqui em cima, ó. No risco de cima. Aqui você vai tirar 8 centímetros. 8, ó. Viu aqui? Daqui, daqui, aqui, da 8, ó. Aí tirou o risco do meio, ó. Tirou o risco do meio. Aqui nós marcamos os 8, né. Aí aqui você vai fechar, ó. Nos 8, ó. 8 centímetros. Fechou nos 8. Estou com essa régua grande aqui. Fica meio complicado para arriscar. Mas dá de fazer. Aí fechou. Aí onde você marcou aqui, eu esqueci de falar para vocês. A hora que você marcou aqui em cima, nos 8 centímetros, você marca aqui em cima também, ó. Certinho, ó. Para você fechar o de cima. Eu já estou quase fechando o primeiro bloco. Aí, ó. Primeiro bloco fechado, ó. Beleza? Aí aqui em cima, aqui, ó. Vai tirar também uns 14 centímetros. 14. Divide o meio. 7. 14. E 7 centímetros o meio. Aqui você já risca logo o meio primeiro, ó. Risca logo o meio. Riscou o meio, ó. Tira os mesmos 8 centímetros aqui. Igual nós tiramos ali no outro, ó. Marca os 8 centímetros. Marcou, né? Ó, do risco aqui da lateral. Até o risco aqui, ó. Do meio que nós fizemos do bloco, ó. 8 centímetros. Aí você vai riscar de novo aqui, ó. Ó, a lateral. Vou só pausar o vídeo aqui um pouquinho para eu pegar uma régua menor, beleza? E aí, galera? E aí, galera? Voltando aí de novo com o vídeo. Consegui uma régua menor aqui. Só que essa é bem pequena. Aí nós tiramos o 8 centímetros aqui, né? Aí vamos fechar aqui, ó. Não, primeiro... Vamos tirar o 8 aqui também, ó. 8 centímetros. 8. Ué, Fábio, mas lá no primeiro bloco você tirou 7 centímetros aí e 8 no meio. Pois é, galera. Aqui, esse bloco aqui, esse primeiro tem uma medida. Esse outro, outra medida. E esse outro aqui vai ter uma diferencinha também. Não tenta fazer tudo igual aqui, não, que senão vai dar tudo errado. Beleza? Aí vamos fechar, ó. Tirou 8 aqui no meio, 8 na lateral aqui. Aqui você lembra que foi 7, ó. 7 centímetros no primeiro, ó. E 8 no meio. Vamos fechar aqui. Ó, fechou. E até meio ruim riscar com o canetão. Mas pra ficar melhor pra vocês verem o vídeo, tô riscando. Aí tirou os 8 aqui no meio, que eu esqueci de marcar aqui o pontinho, ó. Certinho. Aí fecha. Fechamos o segundo bloco. Fechamos o segundo bloco. Fechou, beleza? Agora eu vou tirar aqui, pegar a régua maior aqui de novo. Tirar os 14. 14. 14. 14. Tirar os 7 centímetros do meio. Fica dividindo o meio. Ó, vamos riscar. Riscar. Riscar logo. Divisão do meio. Ó, dividir o meio. A lateral. Essa lateral aqui, vocês podem já colocar a régua certinha aqui, ó. A ponta dela com a lateral. Ó, já deixar os 8 centímetros aqui, ó. Vou pegar aqui no 8, ó. Deixar os 8 centímetros aqui, ó. Vou marcar aqui. Os 8 centímetros. E agora, galera. Esse risco do meio aqui, ó. Você vai ter que alinhar essa ponta com a ponta de cima aqui, ó. Já vai ser diferente dos outros dois blocos. Dos outros dois blocos, ó. Viu? Ele tá retinho, ó. Bico com bico, ó. Esse. Só esse aqui, ó. E lembrando vocês aí, galera. Vocês marcam aqui, ó. A setinha pra cima. Que vai ser sempre a parte de cima aqui do... Essa parte marcada aqui vai ser sempre a parte de cima. Que vocês vão começar a riscar sempre ele assim, ó. Você também pode riscar ele dos quatro lados. Beleza? Aí vamos fechar aqui, ó. Fechou. Marcar o meio aqui que eu esqueci. Também vai dar 8 aqui no meio, ó. 8 centímetros. E as cabeças do bloco. E é isso aí, galera, ó. Quase pronto. E o que que falta agora? Falta os cantinhos aqui, ó. Fechar aqui, ó. Os três cantos. Esse primeiro aqui você vai tirar 6 centímetros, ó. 6 centímetros, ó. Marcou. Fecha ele. 6 centímetros. Se eu marcar de novo aqui. 6 não, 5. Desculpa aí. 5 centímetros. Marcou aqui o 5. Ó. 5 centímetros. 5 centímetros. Viu? E esse aqui. Mais 5. Esse primeiro com 5. Os outros dois. Se eu não estou enganado, acho que é 5 e meio. Vamos ver aqui. É isso mesmo, ó. 5 e meio. O primeiro com 5 centímetros. E o outro... 5 e meio. Vamos fechar o outro aqui. Ó. 5 e meio também. Vamos ver. Isso mesmo, ó. 5 e meio. 5 centímetros e meio. Esse e esse. E esse aqui, 5 centímetros. Sempre que você for tirar aqui esse triângulozinho aqui, ó. Você começa por cima da cabeça do bloco, ó. Aí só lembrando, ó. Tá pronto, ó. Só lembrando que você vai recortar. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Vou cortar esse aqui, né. Essa aqui você vai recortar. Aqui o meio também você vai recortar, ó. Esse aqui você vai recortar. Vai sobrar só o meio. Eu vou só... Pegar o... Um que eu já recortei. Não vou mostrar recortando não, senão vai comer muito tempo. Vou mostrar um recortado. Pra vocês fazerem igual, beleza? Galera, beleza? Ó. Esse aqui eu já recortei, ó. Pode ver que eu marquei ele. Vai ficar sempre a parte de cima. Já recortei, ó. Aí agora eu vou mostrar pra vocês... Como é que eu vou riscar na parede. Eu coloquei mais um papel cartão aqui, ó. Porque eu tô sem parede aqui. Que pouco que eu possa riscar. Eu vou riscar no papel cartão. Aí... Só lembrando aí, ó. Você vai recortar aquela parte que eu marquei, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito, ó. Aí eu vou mostrar como é que você vai riscar na parede. Agora vai ficar mais fácil. Você vai pegar, ó. Depois que você fez o primeiro molde, só dá um pouquinho de trabalho pra fazer o primeiro. Mas na parede aqui é mais fácil. Vou passar o meio torto aqui. Vou fazer mais no papelão. No papelão ele é mais firme. É melhor pra riscar. Ou você pode também fazer no Eucatex. E recortar com a tico-tico. Fica muito bom também. Tá saindo fora aqui. E só lembrando aí, você que não se inscreveu no meu canal aí aqui no YouTube. Se inscreve aí. E ativa o sininho. Pra sempre que eu fizer um... Um vídeo novo, você tá recebendo aí em primeira mão. E pra você que quiser curtir minha página lá no Facebook. Dá uma visitadinha lá. Fábio Arte Visual. Beleza? E é um prazer, galera. Somar com vocês e compartilhar aí um pouco do meu trabalho. Só lembrando que esse meio aqui, você pode, na hora de recortar, cortar aí com o estilete. Da lateral na tesoura. Aí, galera. Vai ficar assim, ó. Aí vamos agora pro macete, ó. Esse aqui é o macete, ó. Pra facilitar o seu trabalho. Você vai pegar, ó. Aqui como se estivesse na parede, ó. 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 Fechou. Traz mais ou menos aqui assim, ó. Ó. Fechou, ó. Vamos fechar todos. Esse aqui eu até passei demais, ó. Ó. Fechou. Fechou o segundo, ó. Vamos fechar o terceiro, que é esse aqui. Traz mais ou menos, ó. No rumo, ó. Aí. Fechou. E agora o meio. O meio, você vai pegar. Coloca a pontinha da régua no bico lá, ó. O bico de baixo. Tira aqueles oito do meio, lembra? Tira os oito. De cima, ó. Aí fecha, ó. Fechou. Fechou. Aí coloca aqui de novo, ó. Certinho, ó. Bico com bico. Tira os oito, ó. Os oito centímetros. Marca aqui. E fecha. Vai atrás até aqui nos oito centímetros, ó. Que vai ficar livre. Tá vendo aí, galera? Como é que dá menos trabalho depois que tá feito o primeiro molde? Ó. Daqui do mesmo jeito, ó. Vou marcar os oito, os oito centímetros aqui. Quem pegou no canto da parede, né? Carrega grande, ó. Marcou os oito. Tirou o meio. Aí fecha os cantos. Aí, ó. Viu? Como é que é fácil? Só é difícil fazer o primeiro molde. Mas depois na parede, tu risca de boa. Beleza? Aí você vai pegar o molde, riscou o primeiro. Aí o seguinte, você vai riscar assim, ó. Lateral. Vai intercalando ele, ó. Não risca assim, ó. Não risca assim em cima, não, ó. Esqueci, ó. Vai intercalando. Vai riscando. Beleza aí, galera? E aí, galera? Só lembrando aí dos outros vídeos aí. Tem uns amigos aí que perguntou como é que eu faço pra riscar no teto, né? Perto do teto e nos cantos. Nos cantos é só você dobrar, ó. Se você fazer no papelão, você sempre faz um molde também no papel cartão. Que nos cantos é só você dobrar. Lá no teto também, do mesmo jeito. Você dobra. Você dobra. Só lembrando que você pode riscar ele. O normal dele é esse aqui. Mas você pode riscar ele assim. Dá um efeito muito bacana. Assim também, ó. E assim também, ó. Todos os quatro lados dão um efeito muito bacana. Beleza? E só lembrando aí, ó. Focar bem aqui no desenho, ó. E na hora de você pintar, ó. Você coloca, ó. Pode olhar aqui. Eu coloquei três tons de cinza e o preto, né? Esses tons de cinza aqui eu usei latex e esse preto acrílico é setinado. Ó. Os tons mais claros eu coloquei na parte superior, né? De cima. E a cor o cinza médio na lateral esquerda, ó. E o cinza escuro na lateral direita, ó. Beleza? E só lembrando aí teve um amigo aí que perguntou como é que... o tipo de pincel que eu uso, né? É só mostrar pra ele aqui. Eu uso esse aqui, ó. Mas caso, se for fazer sem fita crepe. Aqui eu fiz sem fita crepe. Por quê? Porque tá no reboco rústico. Tá rústico. Com a fita não ia funcionar muito bem, não. Ia vazar tudo. Ou colocasse a fita e que passasse massa corrida, né? Se for externo interno, né? Que nem aqui a casa é interna. Se for externo coloca massa acrílica. Beleza nas laterais da fita, né? Pra vedar. Só que isso dá muito trabalho. Se for uma parede amassada aí com massa corrida ou acrílica você pode colocar a fita e aperta ela bem, ó. Você faz tudo na fita crepe. Mas é que eu fiz tudo no pincel. Aí eu usei esse pincel aqui cabo branco tigre. Eu creio que é uma polegada e meia cobrir aqui de tinta. Eu creio que é uma polegada ou uma polegada e meia esse pincel aqui. E esses outros dois tigres aqui, ó. Da marca tigre. Que é o falado pincel o pelinho, né? Falado orelha de boi. Tem esses dois. Pra fazer os cantinhos. E esse aqui pra quem não trabalha o pintura de desenho e letra esse aqui pra você vai ser um pouco mais difícil. Ele só vai ficar chato assim, ó. Pra você fazer os cantinhos se apertar ele. Então eu recomendo mais esse aqui pra vocês, ó. Trabalhar, beleza? E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Só mostrando novamente aqui a imagem do trabalho pronta. Espero que tenha ajudado vocês. É um prazer somar com vocês e compartilhar com vocês esse trabalho aí. E só lembrando aí muitas pessoas aí, ó. Mandou no meu WhatsApp fotos dos trabalhos aí, ó. Desses efeitos que eu já mostrei nos outros dois vídeos aí. Beleza? E eu fico feliz por vocês. Valeu aí, hein? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Beleza? Tchau. E aí E aí E aí